Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Galera, trazendo várias dicas aqui do universo e do mundo de Zelda Tears of the Kingdom Pra você que não viu, a gente fez aí já o bug pra pegar Master Sword no início do game, muito fácil, tá? Você vai fazer um bugzinho ali no começo, sabe aquela parte que você desce na parte do início mesmo do game Que você vai pegar a Master Sword contra o Ganondorf, que a espada até quebra, então você vai conseguir pegar a espada antes dessa parte E vai ficar com ela indestrutível pro resto do jogo Simplesmente essa espada aqui, amigos, você pode fazer o que você quiser com ela, que ela não vai quebrar Só que é claro, ela não fica com o nome Master Sword, porque buga e fica com o nome MSG Not Found Então, mas é a Master Sword, pro resto do jogo ela não vai quebrar, tá? Você depois pode pegar a Master Sword aí tranquilo no decorrer do jogo, que não vai dar bug Se você quiser ver essa dica, é só acessar a playlist aí de Zelda Tears of the Kingdom no canal Que você vai ver minhas gameplays e também os glits Hoje eu vou trazer o glitch pra você de como duplicar objetos no seu inventário Então, por exemplo, você pode escolher qualquer item desse aqui, ó Pode tá duplicando Então a técnica é bem simples, você só vai precisar de ter dois arco e flechas, tá? E ter uma certa habilidade, mas eu vou explicar pra vocês aqui, vai ficar bem fácil, tá bom? No meu caso, amigos, eu quero duplicar, ó, essa safira aqui O legal da gente fazer a duplicação de itens Que dá pra gente pegar os itens mais raros que tem no jogo e vendê-los Como, por exemplo, esse diamante Acho que, se eu não me engano, é o item mais caro que tem no jogo Ele custa 500 rupis Então dá pra você acumular um monte desse aqui, vender e ficar milionário dentro do jogo, tá? Mas dá pra gente usar isso com vários equipamentos Dá pra gente fazer com escudo, com as espadas, com os arcos, tá? Praticamente a técnica é quase a mesma, tá? Então hoje eu vou demonstrar aqui pra vocês, ó Então vamos lá, precisa ter dois arco e flechas A gente equipa o arco, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vai aqui no inventário Equipa o arco e flecha Aí, amigos, a gente vai utilizar aquela habilidade de fundir os objetos, tá? Você tem que ter essa habilidade aqui já desativada Que é a fuse Pra quem tá traduzindo aí, é fuse, fusível Então você vai ter essa habilidade aqui Você segura aqui o arco e flecha Aperta no direcional pra cima E escolhe o item que você quer duplicar No meu caso aqui vai ser a safira Então, depois que a gente equipou aqui a safira com arco e flecha Fundiu Você vai apertar o botão start E aqui, amigos, a técnica vai funcionar dessa maneira Primeiro eu vou explicar devagar Depois eu vou fazer mais rápido aí pra vocês observarem Aqui a gente vai ter que dropar o equipamento que a gente tá usando No caso esse arco e flecha Coloca aqui pra dropar ou derrubar, tá? Dependendo da linguagem do seu jogo Depois, na sequência, a gente vai ter que equipar rapidamente aqui, ó E deixar equipado, tá bom? Tem que fazer isso aqui rápido E depois, amigos, a gente tem que apertar duas vezes o botão start Pra sair e voltar pro menu rapidamente Para o bug, para o glitch aí concretizar, tá? Vai ter que fazer isso aqui, ó Aí depois é só derrubar, tá? Aqui no caso não vai dar certo, amigos Porque eu fiz devagar só pra instruir vocês, tá? Mas vamos ver lá a quantidade de safira que eu tenho, ó Pra comprovar pra vocês Eu tenho duas safiras, tá? Vou fazer o bug aqui Essa secret pra gente comprovar pra vocês que funciona Tá? Você pode fazer qualquer item, ó Escolhi a safira Apertei start Agora a gente vai lá no arco, ó Vou soltar e vou equipar rapidamente, ó Bom, eu acho que eu errei no timing aqui, amigos Tem que ser preciso, tá? Se você não for rapidinho, não vai, tá? Depois eu aperto start duas vezes E dropa novamente Eu acho que não vai dar certo Porque eu demorei ali pra tá mudando, tá? Vamos ver aqui se deu certo Ah, deu certo mesmo assim, tá vendo, ó Então já tá três Então, você pode fazer isso aqui, amigos Com os itens mais raros que tem no jogo Pra se beneficiar Vou fazer agora com o diamante, tá? Vou utilizar o aqui diamante Vou selecionar aqui o diamante Vou fundir a flecha com o diamante Que é o item mais caro que a gente tem no jogo Aperto o botão start Vou aqui pra... Pra parte do arco e flecha Então vamos lá Vou derrubar e vou equipar rapidamente outro Agora aperto... Depois você pode até esperar um tempo E apertar duas vezes o botão start E derruba esse aqui Vamos ver a mágica acontecer Vamos lá Eu tava com cinco Vamos ver pra quanto que foi, ó Seis, tá bom? Então, amigos É só você ficar repetindo aqui Isso aqui incessantemente Pode juntar trinta, cinquenta, noventa Desses diamantes aqui Depois vender de uma vez Vai dar um senhor dinheiro Inclusive já trouxe uma dica aqui De como farmar dinheiro fácil e rápido A dica é essa Você duplicando os diamantes E faz a dica aí de glitch, tá? Mas isso aqui é demonstrando pra vocês Como que vocês podem duplicar Qualquer objeto aqui do inventário Utilizando essa técnica aí Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Bom, amigos Se atentem aqui na minha playlist de Zelda Tears of the Kingdom Que eu prometo trazer essas e outras dicas Esse glitch por enquanto tá funcionando Na versão... Aquela versão de início A 1.0.0 E também tá funcionando Na versão atualizada Que é a 1.1.0, tá bom? Nas posteriores Depois eu não sei se vai funcionar mais Mas até o momento Tá funcionando de boa Você pode fazer essa dica aqui Pra farmar seus itens aí Duplicar até o tanto que você quiser E ganhar muita grana Vou fazer mais uma vez aqui, ó Tô com seis diamantes Só pra complementar aqui pra vocês Seis diamantes Vou deixar agora com sete, né? Vamos lá Aperta aqui Vamos fundir o diamante mais uma vez Seis diamantes, né? Presta atenção que vai ficar sete agora Só ter paciência Se não der certo da primeira vez Vai tentando até você pegar a prática, tá? Bom Não sei se eu consegui Olha, ó Tá vendo? Consegui mais uma vez, tá? Então é isso aí, amigos A dica é essa Vou ficando por aqui Um abraço Até o próximo vídeo Com novas dicas aí pra vocês De bugs Glitz E tutoriais aqui De Zelda Tears of the Kingdom Tamo juntos Um abração a todos Fui! Tá vendo? Tchau 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 Tchau